Na verdade, o Babilônia eu fiz o comecinho da novela, né, que tive como parceira uma das maiores atrizes desse país, que a Adriana Esteves. Então, que é uma pessoa fantástica de se trabalhar, além de se admirar muito como pessoa, eu acho ela uma atriz maravilhosa que te ajuda, né, é bom trabalhar com mais atriz porque eles te ajudam, e a Adriana, a Adriana é isso, ela é companheira, ela está com você, ela é parceira mesmo, né, acho que a novela teve problema, mas de qualquer jeito, novela é isso mesmo, qualquer obra aberta tem, né, pode, corre esse risco, e eu acho que no final das contas foi tudo muito bem, pra mim pelo menos foi ótimo, ainda conheci Dubai. Obrigado.